Música Eu sou o Valdemar Esperotto Ferrão, sou filho do falecido Osório da Silva Ferrão e da falecida Júlia Esperotto Ferrão, sou o décimo filho de um grupo de doze irmãos, infelizmente estou solito, então sou órfão de pai, mãe e de irmãos. Nasci no quinto distrito de Canguçu no dia 9 de dezembro de 1931, hoje estou com meus 85 anos. Este guri que nasceu lá em Canguçu, filho deste casal que não tinha terra própria, não tinha casa própria e essa mulher ficou viúva, um filho mais velho com 19 anos, por ter um parente em Barão do Triunfo, ela se mudou com essa filharada toda, todos sem um emprego daquela época, sem estudo nenhum. Ela ganhou de alguém aparentado, como se dizia, uma casa emprestada por dois anos e uma colônia de terra também nas mesmas condições emprestada para ela ver se produzia alguma coisa junto com essa filharada por dois anos também. Vou contar uma história para vocês. À noite lá em casa, dez, os primeiros filhos que a minha mãe teve nasceram pequenininhos, então esses eu não conheci. Mas nós, dez irmãos reunidos, luz de vela, lampiãozinho, candeeiro, a mãe fazendo alguma coisa, remendando uma roupa, uma coisa assim, todo mundo batendo seu papo aí na sala, alguém dizia, vou dormir. E a mãe dizia, olha, já vou te avisar, não tem pão amanhã para o café, mas tem batata, que hoje veio da lavoura, tem batata ali, e cada um põe uma batata na brasa do fogão, aquele fogão de tijolo, cinco bocas na chapa, para substituir o pão da manhã. Entrando no colégio primário, lá no Barão do Triunfo, e os meus irmãos foram matriculados em seguida. E eu não pude ser matriculado, porque não tinha idade ainda, cinco anos. E a minha mãe entendeu que eu tinha condições de acompanhar os outros, e foi lá no diretor do colégio, comentou, disse, segura e não fica quieto em casa. Ele fica rabiscando o papel como se estivesse no colégio. Disse, ah, vamos aceitar ele como ouvinte aqui, e me colocaram lá, pois não é que eu cumpri o ano e tirei o primeiro lugar do grupo? De repente, com 13 anos de idade, apareceu um tio que tinha venda em Tapes, depois transformou em loja Rio, em Tapes, não é? E me trouxe para a guia de recado. E aí, então, que eu peguei o gosto pelas coisas de balcão. Faz 63 anos que, juntamente com o meu irmão, que faleceu há 11 anos atrás, com o Lins, o grande casamento que eu fiz na vida, não sei o casamento com a minha mulher, foi o casamento comercial que fiz com esse irmão, o Lins. Fundamos a loja Pompeia, deixa eu fazer o meu comercial aqui agora, graças a Deus vai bem, tem uma média de 2.800 funcionários, tem mais, junto com, hoje é o grupo Lins Ferrão, tem mais a loja Gang, com 38 lojas, então 38 na bandeira Gang e 77 na bandeira Pompeia. Faz 38 anos que me aposentei, mas continuo cumprindo o horário porque o meu eu, assim, perde. Não é por fator que tenha serviço, não tenha serviço, não. Se eu não for naquilo que eu gosto, e eu gosto dessa função, e daquela loja que eu ajudei a construir, eu não me sinto bem durante o dia, então essa é a minha vivência. Casei com 25 anos de idade, uma moça com 23 anos de idade, 20 anos atrás, sete filhos, sete gêneros, sete noras, depois vou contar alguma coisa aí, casei de novo, casado pela igreja, realmente, quem nos casou foi D. Jacó Ilgue, na época bispo de Cruz Alta, hoje não é mais, está desativada a função. Se eu tivesse a honra, ou se me fosse dado o direito de quando morresse, viver de novo, nascer de novo, eu queria passar por tudo isso. quem sabe nascer num lugar parecido com o quinto de Canguçu, onde eu nasci, me educar com bons professores, dedicados professores, sei o nome dos principais, da dona Normélia, da dona Dormalina, professor Fernando Dalbem, Santo Dalbem, são os que me deram o conhecimento que eu adquiri, lógico, coloquei alguma coisa a mais durante a vida. E, Marta, eu gostaria de viver a mesma vida que tive. Gostaria de ter ela novamente para aprender o que aprendi e tenho a certeza de que se eu tivesse nascido na opulência do dinheiro, o dinheiro tinha me transformado numa outra pessoa. Nascer pobre, que coisa boa. Como você aprende diante das necessidades? Me considero feliz e acho até que poderia deixar aqui um recado, um conselho para as pessoas dizer o seguinte aqui. Para ser feliz, basta você aprender a conviver com os diferentes. O que nós precisamos é respeitar as diferenças da outra pessoa. Eu não sou igual à minha mulher, não sou igual à minha nora que está aqui presente, não sou igual ao meu filho que é o marido dela e não sou igual a nenhum dos senhores. mas devo respeitá-los todos como eles são com as diferenças que são porque realmente somos diferentes, nascemos diferentes e isso foi o grande feito do nosso Deus, fazer todos nós diferentes um do outro. Amém. 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 Legenda por Sônia Ruberti